Música Acorda Maria Bonita Levanta vai fazer o café E o dia já vem raiando E a polícia já está de pé Acorda Maria Bonita Levanta vai fazer o café E o dia já vem raiando E a polícia já está de pé Se eu soubesse que choramos Em fato a tua viagem Meus olhos eram fozinhos Que não te davam passagem Cabelos pretos sanguelados Olhos castanhos delicados Quem não amar com a Lorena Morre, segue e não vê nada Acorda Maria Bonita Levanta vai fazer o café E o dia já vem raiando E a polícia já está de pé Acorda Maria Bonita Levanta vai fazer o café E o dia já vem raiando E a polícia já está de pé E a polícia já está de pé Acorda Maria Bonita Levanta vai fazer o café E o dia já vem raiando E o dia já vem raiando E a polícia já está de pé Acorda Maria Bonita Levanta vai fazer o café E o dia já vem raiando E a polícia já está de pé Acorda Maria Bonita Levanta vai fazer o café E o dia já vem raiando E a polícia já está de pé Acorda Maria Bonita